Na porta da escola Já somos de maior Juntos fizemos planos Pra não ficar só Então, meu amor E cada vez que a gente se encontra Então, meu amor O nosso novo é passar, gente é pronto Então, minha flor A galera comenta, mas a gente tem aí O que dizem por aí Então, meu amor E cada vez que a gente se encontra Então, meu amor O nosso novo é passar, gente é pronto Então, minha flor A galera comenta, mas a gente tem aí O que dizem por aí Voltado para a show É 8, 5, 4, 3, 6, 4, 7 Seja o inocente Na porta da escola Entre você e eu Dois adolescente Destruindo amor Olha no que deu Já faz 18 anos Já somos de maior Juntos fizemos planos Pra não ficar só Então, meu amor Então, meu amor E cada vez que a gente se encontra Então, meu amor O nosso novo é passar, gente é pronto Então, meu amor A galera comenta, mas a gente tem aí O que dizem por aí É ouvir essa planinha pra tocar no coração Quem está apaixonado Pode chegar Alô, Augusto Aquele abração pra você, meu rei Estava dando presença no show do Rony do Arrocha Esse é o cara Me falou Foi bom demais Inesquecível, especial Ligo e nem aprendi mais Chame só, caixa postal Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Que fez o meu coração Se apaixonar por você Não é justo nunca mais Eu quero ouvir a sua voz Se disser que não me quer mais E que não, que só pensa em nós Alô, alô Amor, fala comigo Alô, alô Te esquecer não consigo Alô, alô Amor, não vai doer não Alô, alô De um lado coração Essa vai especialmente pro meu amigo E também especialmente pro meu amigo Lulinha Da rua Aquele abração, Lulinha Alô, alô Alô, alô Alô Alô, alô Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Que fez o meu coração Se apaixonar por você Não é justo nunca mais Eu quero ouvir a sua voz Eu quero ouvir a sua voz Se disser que não me quer mais E que não, que não pensa em nós Alô, alô Alô, alô Amor, fala comigo Alô, alô Te esquecer não consigo Alô, alô Alô, alô Amor, não vai doer não Alô, alô Alô Diz um alô coração Alô, alô Alô, meu filho Amor, fala comigo Alô, alô Te esquecer não consigo Alô, alô Alô, não vai doer não Alô, alô Alô Diz um alô coração Essa também é sucesso, vai tocar em todos os corações Também mandar um abraço pro meu amigo Naldo Que está aqui marcando presença, aquele abração Todo aquele sonho que sonhei Um mundo de amor tão bonito Ai, eu não pensei Pensei que fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei Mas chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho E o sonho acabou E o show do feclado contando uma gargatona E em minha arte, gavações, gavando tudo ao vivo Todo aquele sonho que sonhei Um mundo do amor tão bonito Ai, eu não pensei Pensei que fosse acabar assim Só agora acredito Que eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei Como eu estou Como eu estou Sozinho 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 Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho E o sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho E o sonho acabou O show do feclado Dutando pra descer tudo O NN equipador Aquele abração Vem chegando Vem chegando mais sucesso Pra você curtir e dançar Essa é lá do fundo do baú Pra quem está apaixonado Tocando seu coração Pode beber, curtir e amar É bom ficar com você Sentir seu calor Esquentando meu corpo Numa noite de amor E quando a noite chegar Eu quero te tocar Pra fazer tudo de novo É tão gostoso Te amar Que a gente se ama Nossa cama Pega fogo De desejo De louco De prazer Reacenda a chama Essa foto Eu te prometo Só vai dar Eu e você Iê 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 Só vai dar Eu e você Iê Iê Só vai dar Eu e você Iê Iê E o show do feclado Dutando pra descer Esse é o cara É bom ficar com você Sentir seu calor Esquentando meu corpo Numa noite de amor E quando a noite chegar Eu quero te tocar Pra fazer tudo de novo É tão gostoso Te amar A gente se amar A gente se amar Nossa cama Pega fogo De desejo De louco Me trazer Me trazer Reaceita a chama Essa noite Outro momento Só vai dar Eu e você Iê 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 Só vai dar Eu e você Iê 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 Só vai dar Eu e você Iê 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 Só vai dar Eu e você Iê Iê Meu amor Também se enganou Tá sozinha Agora chora A saudade A saudade A solidão Aperta o coração As horas quase não passam Vou vivendo por viver Longe de você As lembranças me maltratam Volta meu amor Vem colocar com a nossa cama Volta meu amor Meu amor Meu coração por te chamar Rony do Arrocha Ao vivo Gavão Seu prescente Aqui na sua residência E daqui já também Agradeceu O patrocínio Do Pertadinho Do Gordinho Aquele abração Do rei Outro sabor Se emagareca O show começou agora A saudade A saudade A solidão Aperta o coração As horas quase não passam Vou vivendo por viver Longe de você As lembranças me maltratam Volta meu amor Vem comprar com a nossa cama Volta meu amor Meu amor Meu coração por te chamar Volta meu amor Encontrar-se com meus beijos Volta meu amor Meu amor E também com seus desejos Amigo pra você Curtir bebê e amar Rony do Arrocha O mais doido O som do momento E vem chegando O mais doido 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 Agora vamos chamar Um grande amigo Parceiro do coração A fazer participação No meu CD Simbatozinho O Rony do Rocha Pensando bem Vocês se merecem Mas a sua história Não vai acabar bem Coisa que se faz Aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga De uma amiga E já agora Eu vou ligar pra ela Da notícia Que ela tanta esfera Que ela tá livre Como um passarinho Pra poder ficar contigo Ei, minha amor Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Acabou a mão Estava aqui Quando ele se Falou da lingerie A que eu comprei A que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei Nem te confiei Mas hoje que eu errei Sua ingrata Como a culpa é minha Como a culpa é minha Explica Explica agora Explica já Explica agora Pensando bem Vocês se merecem Mas a sua história Se foi divertida Se foi divertido Se foi divertido Me trair Calma, calma Estava aqui Quando ele se Falou da lingerie A que eu comprei pra ti Tanto que eu comprei Tanto que eu te dei Nem te confiei Mas hoje que eu errei Sua ingrata Uh, uh, uh Como a culpa é minha Como a culpa é minha Explica 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 agora Explica já Explica agora Lúria do Rocha Foi um prazer Participar contigo Vem, pai Valeu, meu rei Valeu, bonzinho Muito obrigado É um prazer imenso Ter esse cara Com participação No meu CD Sim, valeu, meu show Que tenha mais sucesso Um abração Com meu amigo M. Arte Produções Gravando tudo ao vivo M. Arte Produções M. Arte Produções Vem do Ajirrão O que eu duzentos e oitenta Mulherada louca M. Arte Produções A Rocha não aguenta Vem demir do Ajirrão O que eu duzentos e oitenta Mulherada louca Vazia muito tempo Que eu andava a pé Não pegava ninguém Muito menos mulher Só pegava a boeira Ninguém olhou pra mim Um dia eu decidi, eu vou sair daqui Quem não tem dinheiro é primo, primeiro de um cachorro O trem era tão feio que nem sobrava osso pra mim Alô, tô mudado, o meu bolso tá cheio Mulherada atrás, eu quero ouvir cada vez mais E vem, vem, me dói de rã Porque 280 mulherada louca Monido a rocha não afeta Vem, vem, me dói de rã Porque 280 mulherada louca Monido a rocha arrebenta Fazia muito tempo e eu andava a pé Não pegava ninguém, muito menos mulher Só pegava boeira, ninguém olhou pra mim Um dia eu decidi, eu vou sair daqui Quem não tem dinheiro é primo, primeiro de um cachorro O trem era tão feio que nem sobrava osso pra mim Alô, tô mudado, o meu bolso tá cheio Mulherada atrás, eu quero ouvir cada vez mais E vem, vem, me dói de rã Porque 280 mulherada louca E tomzinho não afeta Vem, vem, me dói de rã Porque 280 mulherada louca Monido a rocha não aguenta Um abração também pro amigo Magno No swing do Lema Marcando presença, filho abração Valeu, amigão! Não me mande embora, eu não sou teu amante Eu sou o teu homem Eu sou o teu homem, venho te buscar Você vai comigo, por bem ou por mal Eu pego esses machos e quero no pau Eu viro o bicho, mas levo você Não me mande embora, eu não sou teu amor Não me mande embora, eu não sou teu amante Eu sou o teu homem, venho te buscar Você vai comigo, por bem ou por mal Eu pego esses machos e quebro no pau Eu viro o bicho, mas levo você Sou eu que trabalho, pago sua bebida Sua roupa, seu carro e sua comida Por isso eu quero e tenho o direito De ter você mulher safada pra mim Por isso eu quero e tenho o direito De ter você mulher safada pra mim Não me mande embora, eu não sou teu amante Eu sou o teu homem Eu sou o teu homem, venho te buscar Você vai comigo, por bem ou por mal Eu pego esses machos e quero no pau Eu viro o bicho, mas levo você Não me mande embora, eu não sou teu amante Eu sou o teu homem, venho te buscar Você vai comigo, por bem ou por mal Eu pego esses machos e quebro no pau Eu viro o bicho, mas levo você Sou eu que trabalho, pago sua bebida Sua roupa, seu carro e sua comida Por isso eu quero e tenho o direito De ter você mulher safada pra mim Por isso eu quero e tenho o direito De ter você mulher safada pra mim Por isso eu quero e tenho o direito De ter você mulher safada pra mim Eu lembro o mês e ano em que você nasceu Foi o maior presente que o Senhor me deu Oh, Kelly Oh, Kelly O seu sentinho lindo a todos conquistou Esse rosto de anjo que traduz o amor Oh, Kelly Oh, Kelly Você é pra mim Um pedaço de mim Oh, Kelly Oh, Kelly Deus te proteja e te conserve sempre assim Ah, mesmo que eu sofra, pode ir Mas quando voltar não estaria aqui Pra te esperar nesse lugar Você não vai me encontrar Ah, você disse que me amava Eu de bobo acreditava Desse teu falso amor Que tanto me enganou Vá, eu agora não te amo mais Já não sou aquele novo rapaz Que você me enganou Com palavras de amor Mas não se esqueça Que eu sempre te amei Eu não mereço Tudo que você me fez É me ver É me ver É me ver Essa vida tudo passa Continua a esperar Por alguém cair daqui Num amor que tem pra dar Minha história Minha história é resumo É como tantas outras Gente jovem como eu Tudo fiz pra ter um dia Tivesse muito amor que eu Tivesse muito amor que dá Mas você com essa fama Saiu sem me avisar Minha história é resumo É como tantas outras Gente jovem como eu Como eu Como eu Como eu Relaxa O som já tá ligado Todo começa a tocar Pois ninguém fica parado Relaxa O som já tá tocando Homens e mulheres Já tão tudo se pegando Relaxa O som já tá ligado Quando começa a tocar Pois ninguém fica parado Relaxa O som já tá tocando Homens e mulheres Já tão tudo se pegando A gata endoidou E deu uma empinadinha em mim A gata endoidou E deu uma empinadinha em mim Empina em mim Empina Empina em mim Empina Agora eu endoidei E também vou fazer com ela Agora eu endoidei E também vou fazer com ela Empina nela Empina Empina E pina nela, e pina nela, e pina, e pina, e pina nela Relaxa, o som já tá ligado Quando começa a tocar, pois ninguém fica parado Relaxa, o som já tá tocando Homens e mulheres já tão tudo se pegando Relaxa, o som já tá ligado Quando começa a tocar, pois ninguém fica parado Relaxa, o som já tá tocando Homens e mulheres já tão tudo se pegando A gata endoidou e deu um empinadinho Agora eu endoidei e também vou fazer com ela Agora eu endoidei e também vou fazer com ela Empina nela, empina, 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 empina dela Empina nela, empina, 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 empina dela Empina nela, empina Ao vivo é assim no show, aí toca tudo O homem do amostra ao vivo O mais bom no som do momento Um abração também pro meu amigo Nilson Motos E vem mais sucesso Desde já também quero agradecer a presença de todos vocês Meu amigo Tomzinho também que está marcando presença aí Com a sua esposa no show de roda do amostra A sua mãe também está marcando presença Pela abração O meu amigo também está marcando presença Não vai Ela é maravilhosa Tem um sorriso charmoso Do que será que ela está querendo? Eu vou chamar pra dançar Vem cá mulher Vem cá Vem dançar Com o briga agarradinho Vem cá Que você vai gostar Ah vai Mesmo assim Vem cá Que delícia Tá gostoso demais Isso não vai prestar Beija minha boca Ai, 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 ai Assim você mata o papai Ai, 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 ai Que boca gostosa Eu quero mais Ai, 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 ai Assim você mata o papai Ai, 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 ai Que boca gostosa Eu quero mais Essa é minha da minha esposa Carline Eu te amo demais Essa menina trabalhando Eu acho que tá dando um olho Ela tá me provocando Já faz tempo Isso não vai prestar Não vai Ela é maravilhosa Tem um sorriso charmoso Do que será que ela está querendo? Eu vou chamar pra dançar Vem cá Vem cá, mulher Vem cá Vem cá Vem dançar Comigo Agarradinho Vem cá Que você vai gostar Ah vai Mesmo assim Vem pra mim Que delícia Tá gostoso demais Isso não vai prestar Beija minha boca Ai, 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 ai Assim você mata o papai Ai, 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 ai Que boca gostosa Eu quero mais Ai, 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 ai Assim você mata o papai Ai, 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 ai Você é cheirosa demais Um abraço também a todos que vai a banda swing do Ema Se prepara Estante a porta eu vou na tua casa O tempo é curto Não pode haver falha Se o teu pai fobe Ele me mata Quero fazer amor na sua cama Ouvi tua voz dizendo que me ama Ah, te quero na minha vida Construir uma família Não importa o que seus pais falam de mim Não é uma aventura Muito menos É o que porta Sempre junto a mim Uh, já sabe quanto eu te amo Então por que não larga tudo e vem pra mim Uh, serás a mais feliz do mundo Eu te propede sempre vai ser assim Uh, já sabe quanto eu te amo Então por que não larga tudo e vem pra mim Uh, serás a mais feliz do mundo Eu te propede sempre vai ser assim Se prepara Estante a porta eu vou na sua casa O tempo é curto Não pode haver falha Se o teu pai descobre Ele me mata Quero fazer amor na sua cama Ouvi tua voz dizendo que me ama Te quero na minha vida Construir uma família Não importa o que seus pais falam de mim Não é uma aventura Muito menos É o que porta Sempre junto a mim Uh, já sabe quanto eu te amo Então por que não larga tudo e vem pra mim Uh, serás a mais feliz do mundo Eu te propede sempre vai ser assim Uh, já sabe quanto eu te amo Então por que não larga tudo e vem pra mim Uh, serás a mais feliz do mundo Eu te propede sempre vai ser assim Pode arrocha, pode arrocha Ao vivo Uh, serás a mais feliz do mundo Eu te prometo sempre vai ser assim Arrocha que é melhor Arrocha, arrocha Rony do Arrocha Ao vivo pra você Uma loucura do momento Um abração pro meu amigo Ricardo Sena Também está marcando presença Nessa festa maravilhosa Você quiser tocar uma rifa De carro de moto Pode falar com meu amigo Ricardo Sena A melhor rifa da região Essa é sucesso O teu olhar de garota E logo me enfeitou E eu fiquei curado Querendo a qualquer preço o seu amor O tempo foi passando Eu fui me apaixonando Mais e mais Guardando em segredo O medo que roubar Sonhos em teus sonhos Fazendo amor, 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 amor Eu fico tão tristão Acordo que sozinho estou Estou Preciso sentir você E o teu corpo em mim Oi, gata, não me deixe sem você Não fujas mais de mim Eu preciso sentir você E o teu corpo em mim Oi, gata, não me deixe sem você Não fujas mais de mim Oh, 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 o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Lado você no meu pensamento E no coração meu sentimento Foi tudo que você me fez Me deixou no beco sem saída Você matou a minha vida Eu não quero sofrer outra vez Hoje eu vivo mesmo a saudade Lembrando das felicidades Existiu entre nós Entre nós Agora você volta e diz que me ama E quer pensar em minha cama Eu não te quero mais Nunca mais Nunca mais Eu já tenho um novo amor E te peço por favor Deixa eu me ver que faz Deixa eu me ver que faz Essa trem é sucesso Vai tocar pra você É horrível Em fundo do seu peça Vem Ai no show É ouvir o show dos teclados Vem amor Não me deixe assim Preciso de você Aqui perto de mim Vem amor Venha por favor Estou querendo alguém Como você aqui Para me abraçar e me beijar Me fazer feliz Como eu sempre fiz Você é minha paixão É o meu dia ensolarado Ficar com você É como sonhar acordado Ficar com você O meu dia se passa Mas apaixonado estou Ó lua que vem Pra dar ela o favor É minha joia amada Eu pego a solução Ficar com você É como sonhar acordado Ficar com você E não vê O meu amor Virou brinquedo Partir Põe na minha boca o mel Louco e seguida o véu Depois vim de mansinho Querendo agradar Falando palavras Comida pra me encostar Só não aceito esse teu jeito De querer me amar O meu amor Virou brinquedo Partir Põe na minha boca o mel Louco e seguida o véu Depois vim de mansinho Querendo agradar Falando palavras Comida pra me encostar Só não aceito esse teu jeito De querer me amar Só não aceito esse teu jeito De querer me amar Só não aceito esse teu jeito De querer me amar Só não aceito De querer me amar Rony do Arrocha Que avança o pincel E nunca namorou Quem nunca fez amor No carro No carro Tomou umas iocas E deu uma fugidinha No carro No carro Quem nunca namorou Quem nunca fez amor No carro No carro Tomou umas iocas E deu uma fugidinha No carro No carro No carro Lampos inclinados Braços abraçados Morre o céu acelerado Apaixonado, apaixonado Carro Carro parado Corrido embaçado Cuidado, cuidado É motel disfarçado Carro parado Carro balançando Subindo e descendo Tem gente ficando Carro parado Corrido embaçado Cuidado, cuidado É motel disfarçado Carro parado Carro balançando Subindo e descendo Nem gente brincando Quem nunca namorou, quem nunca fez amor No carro, no carro Tomou umas iocas e deu uma fugidinha No carro, no carro Quem nunca namorou, quem nunca fez amor No carro, no carro Tomou umas iocas e deu uma fugidinha No carro, no carro Vamos encrinado Graço abraçado Correção acelerado Apaixonado, apaixonado Carro parado, correndo embaçado Cuidado, cuidado, é motel disfarçado Carro parado, carro balançando Subindo e descendo, tem gente brincando Carro parado, correndo embaçado Cuidado, cuidado, é motel disfarçado Carro parado, carro balançando Subindo e descendo, tem gente brincando Gente brincando Uma abração para o Rafael e o Wilson Ferridas E aí A